Mais uma vítima do espelho, tadinho. Quero tentar não gravar a sua beleza, craques. Ele tá quase se recompondo. Quase se recompondo. Ó, que bonitinho. E aí, moizinho? E aí? Um dia difícil, né? Né, amor? Um dia difícil. Vou lá. Molhar meu dedinho. E aí eu ponho a aguinha na boca dele. Acabou oitando. Nossa, né? Eu não tinha visto essas cores. Você tá gravando? Tenta não gravar o fundo lá, né? Grava pra... Ó, que bonitinho. Que bonitinho. Mas ele é quase da cor daquele que eu pintei, tá? Ele parece de cores, né? É? Ó, vamos lá. Como é que ele fez? É? Volto? Ó, que bom. Como é que ele fez... Tem, ó... É, daqui a pouco ele melhora. Lindinho. Ele realmente parece que o passarinho que eu pinto. Ele pode ser mesclado, não é, Lê? Não é mesmo? Pode sim. E aí, Lê? E aí, Lê? E aí, Lê?